Eu prometi pra mim Que eu ia te esquecer Eu jurei que nunca mais ia te ver Mas agora eu percebi Que não era pra valer Pois esta saudade me faz lembrar você É, as coisas não são como a gente vê Pois o que eu queria era fazer você sofrer Mas quem sofre sou eu Quem chora sou eu Quem está perdendo um tempo pra voltar a estar sou eu Você nunca me deu amor maior do que o meu Por isso estou sofrendo Por perder todo mundo Você Você Eu não me deu amor maior do que o meu Eu não me deu amor maior do que o meu Quem sofre sou eu Quem sofre sou eu Quem chora sou eu Quem está perdendo um tempo pra voltar a estar sou eu Você nunca me deu amor maior do que o meu Você nunca me deu amor maior do que o meu Por isso estou sofrendo Por isso estou sofrendo Por perder por um momento Você Você Eu não me deu amor maior do que o meu